Oi! No vídeo de hoje eu vou mostrar como você pode utilizar vazamentos de luz para deixar as suas imagens mais interessantes. Vamos lá? Então, vamos começar explicando o que são light leaks, ou vazamentos de luz. São essas imagens onde você tem realmente uma luz vazando em um fundo escuro. Eu separei aqui três light leaks diferentes para a gente utilizar em três imagens diferentes. E você pode estar se perguntando, onde é que eu baixo, onde é que eu consigo isso? Uma simples ida ao Google e digitar light leak, do jeito que está aí, você tem vários e vários exemplos para você baixar. Então, é bem fácil de encontrar esses vazamentos de luz. Então, tem algumas formas que a gente pode interagir, é super simples de fazer. Geralmente, a gente utiliza imagens que cabem luzes no fundo. A gente pode colocar uns vazamentos aqui que cabem, tem luzes desfocadas no fundo. Então, você vai experimentar. Não tem certo e errado aí, não. Então, eu vou começar com essa imagem aqui e para essa eu vou utilizar esse light leak aqui. Estou com a ferramenta mover, vou clicar e arrastar e soltar. Ok. Uma vez sua imagem inserida aqui, você vai adequar ela onde você quiser. Você vai ter que usar o comando de free transform, ou transformação livre, ctrl T. Você pode esticar à vontade o seu vazamento porque, como geralmente são coisas desfocadas, você não vai precisar manter as proporções originais. Então, o primeiro passo é adequar a sua imagem. Segundo passo, você vai mudar o modo de mesclagem para divisão. Agora, você já tem esse vazamento aí. Então, no modo mover, você consegue adequar ele exatamente onde você quer. Depois, você vai modificar a opacidade. Ok. Então, vou colocar aqui no 0%. Olha, um brilho a mais já deixa a foto um pouco mais interessante. Antes e depois, o primeiro exemplo de light leak que você pode utilizar. De uma forma simples, educada, não está tomando muito espaço da foto. Você pode colocar 3, 4, 5, quantos você quiser. Depende da sua criatividade. Vamos usar um exemplo agora um pouco mais forte. Para essa segunda imagem aqui. E eu vou usar esse outro light leak. Então, clico. Venho para cá. Solto. Ok. Eu agora vou querer colocar essa região aqui nessa parte esquerda da imagem. Ctrl T, ferramenta de transformação livre. Vou girar para aparecer mais ou menos aqui nesse sentido. Venho para cá. Vou esticar. Ok. E aperto Enter. Modo divisão. Eu já estou aqui com esse vazamento. Ok. Eu posso mover se eu quiser. E agora, se eu quiser, eu posso mudar a cor também. Eu estou gostando do vermelho com esse verde. Eu estou gostando dessa combinação. Mas, se eu quiser mudar a cor, eu adiciono uma camada de matiz e saturação. Clico aqui para cortar para a camada, apenas a camada do vazamento. Clico em colorir. E agora, vou mudando o matiz para ficar da cor que eu quiser. Então, eu consigo colorir aqui a minha imagem à vontade. Nesse caso, eu realmente vou puxar para um laranja aqui e vou saturar um pouquinho. Praticamente como estava no original. E vou mudar a opacidade dessa camada do vazamento. Para simplesmente agregar um pouquinho de valor aqui à minha imagem. Mas, não roubar toda a cena. Antes e depois. Legal. E o último exemplo, também bem rapidão. É esse aqui. Vou clicar e jogar nessa minha imagem aqui. Ctrl T para a ferramenta de transformação livre. E estico sem medo. Sempre é bom que ocupe toda a região da imagem. Porque aí você não vai ter um corte aqui quando utilizar o modo de mesclagem. Que dá para também resolver tranquilamente. Mas, como esse é um vídeo de nível básico, eu quero mostrar só uma forma prática e rápida. E aí, vamos para o modo de mesclagem. Divisão. Eu estou com esse Light Leak aqui. E aí, com a opacidade, eu adiciono uma luz a gosto aqui. Beleza? Vou tentar mudar a cor disso aqui. Vou cortar para a camada. Clicar em colorir. E eu quero um pouco mais puxado para o vermelho. Ok. Um pouquinho de saturação. Bacana. Antes do Light Leak. E depois. Se eu achar que aqui tem luz demais, eu posso adicionar uma máscara. Na camada de Light Leak. Vou para o pincel ou brush. A cor, já que a máscara está em branco, vai ser preta. Então, eu vou apertar X para trocar entre as cores de frente e fundo. Uma opacidade baixinha. Vou colocar uma opacidade aqui de 16%. E vou pintar aqui para dar uma amenizada. Beleza. Antes da máscara, tinha muita luz na modelo. E depois da máscara, eu consegui colocar apenas nessa região. Se eu achar que merece um pouco mais de luz, eu posso mudar o pincel para a cor branca novamente. Aperta apertando X. A opacidade está baixinha. Dou umas leves pinceladas aqui. Para deixar a cara dela um pouquinho mais clara. E é assim que a gente pode usar os vazamentos de luz ou Light Leaks. Para deixar uma imagem com um efeito bacana. Se você gostou desse vídeo, você pode curtir e compartilhar. Toda semana tem vídeo novo no canal Tratando Foto. Meu Instagram está aí na tela. Muito obrigado por sua atenção e boas fotos.